Música Vivemos hoje um momento especial na vida de nosso povo e na história de nosso país. No governo do presidente Lula, começamos a construir um novo Brasil. O povo brasileiro sinaliza fortemente que vai eleger Dilma presidente. Isso é bom, porque o Lula abriu as portas da presidência para o Acre e a Dilma nos garante esse mesmo apoio. Precisamos que todos os estados brasileiros cresçam e se fortaleçam cada vez mais, combinando desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Por isso, peço, para governar o Acre, vote Tião Viana. Tião Viana vai fazer o governo da indústria e também vai apoiar quem deseja vencer na vida com um pequeno negócio. Joelma tinha emprego de carteira assinada, mas sonhava trabalhar por conta própria. Ela fez um curso técnico de gestão de negócios no Instituto Dom Moacir, do governo do Acre. Eu decidi fazer o curso porque há muito tempo gostaria de ter um negócio próprio. Isso é um sonho meu. No curso do Instituto Dom Moacir, Joelma conheceu Mari Leula, Gabriela e Thais. E foi daí que nós decidimos, tínhamos ideias parecidas, decidimos abrir esse empreendimento. Resolveram montar uma pequena indústria de fabricação de pisos com restos de madeira. A Tropical Parquet, que já está se estruturando na incubadora da Secretaria de Floresta, no Polo Moveleiro. Se não fosse o governo, nós temos a ideia, temos a capacidade de estar administrando, mas não tínhamos o capital. A Tropical Parquet já coloca seus produtos no mercado. O próximo passo é se organizar em cooperativa, criando trabalho para mais 20 famílias na montagem de placas de piso. Essas pessoas vão trabalhar em casa. Mães que não podem sair de casa, que precisam de ajudar no sustento da família, né? Não vão deixar seus filhos só e nem ter que pagar ninguém. Elas vão trabalhar nas suas casas, a gente vai passar recolhendo esse material já pronto e elas vão estar garantindo aí o sustento. Já temos um projeto aprovado, no valor de 712 mil reais, onde vai cobrir o espaço físico, maquinário e alguns insumos. O sonho de quatro moças se realiza ajudando a criar empregos para outras pessoas. Estou fazendo o que eu gosto, né? É sair de um emprego fixo, onde tinha carteira assinada de oito anos, para encarar esse desafio e não me arrepender. Além de gerar empregos com indústrias, vamos apoiar quem empreende, quem trabalha por conta própria, com pequeno comércio, prestando serviços, fazendo artesanato, uma microindústria. Vamos fortalecer a economia solidária com o crédito, com orientação de mercado, combate à burocracia. Isso é tão importante que eu vou criar a Secretaria de Pequenos Negócios. Isso casa com a ideia da Dilma, que vai criar o Ministério da Microeconomia. Outra bela história de gente vencedora vem de Cruzeiro do Sul. Marquinhos deixou o emprego para produzir hortifruti e grangeiros em uma pequena área de dois hectares. Em apenas cinco anos, ele conseguiu vencer. Cresceu sua propriedade e hoje tem uma empresa familiar de sucesso. Nós éramos empregados, hoje a gente tem três funcionários, ou aliás, quatro funcionários. A gente revestiu o quadro, a gente era empregado, a gente é patrão, né? A gente produz aqui pepino, maracujá, tomate, alface, repolho, couve-flor, pimenta de cheiro, pimenta rosa, né? O melão também, pimentão, berinjela, né? Todas essas hortaliças a gente produz, mamão. Marquinhos é um exemplo de empreendedor que os programas do governo ainda não conseguiram ajudar. Tião Viana vai mudar isso, intensificando as ações existentes no governo e garantindo acesso à tecnologia, crédito e mercado para milhares de batalhadores como Marquinhos. Foi só interesse meu mesmo, né? Em pesquisar, né? Em buscar lá fora, né? E buscar ter amigos lá fora. Eu tenho muitos amigos fora em São Paulo que eu nunca vi, né? Em Brasília também. E é buscar isso aí, né? Você persistir na coisa e ter vontade, trabalhar com vontade. Os programas do governo que ajudam a quem quer trabalhar por conta própria também revelam muitas histórias de sucesso, como a da Luziane, do bairro Bahia, em Rio Branco. Eu queria muito fazer o curso de cabeleireiro, só que eu não tinha condições nenhuma de pagar o curso de cabeleireiro, que está de 700 a 600 reais, que eu queria muito fazer esse curso para ter o meu próprio negócio. Luziane fez uma parceria com sua amiga Luana. Elas fizeram juntas o curso de cabeleireiro e depois conseguiram abrir o próprio salão de beleza. Eu estava sem nenhuma perspectiva do que eu queria fazer. E a partir de eu ter esse negócio, eu poderia adquirir novos conhecimentos, ter noção de como entrar no mercado de trabalho. O salão Amigas Cabeleireiras conquista clientes até de outros bairros, pois oferece qualidade e um bom atendimento. Luana e Luziane estão começando a vencer na vida e têm planos para o futuro. Luziane sonha em fazer a faculdade e superar novos desafios. Porque eu comecei agora a vencer, né, a vencer na vida, e foi apenas o começo de várias etapes que ainda vou passar pela minha vida. E eu quero que vários jovens tiveram essa oportunidade que eu tive, junto com as meninas que fizeram, que estão aqui comigo no salão. Olha, nós estamos vivendo dois casos muito simples e especiais. Da Luziane, da Luana e do Marquinhos. A Luziane e a Luana resolveram acreditar nelas. Foram à luta, descobriram a oportunidade do governo, encontraram uma formação técnica e abriram esse salão delas. Já o Marquinhos é um caso que o governo não pôde chegar ainda nele. Mas ele deu um grito de libertação, ele acreditou nele. Além de constituir uma independência pessoal, familiar, ele contrata trabalhadores que lhe dão oportunidade. E o que a gente entende diante disso? Que o governo tenha a possibilidade de conciliar essa confiança nas pessoas, na capacidade de trabalho e de constituir a independência de cada um, e associar isso a um projeto grande de Estado, que é o projeto da industrialização do Acre. Mas tem milhares de pessoas que acreditam em si e querem o seu próprio caminho, querem seguir o seu próprio destino, como é o caso da Luziane, da Luana e do Marquinhos. Então, por isso que eu assumi o compromisso de que nós devemos criar a Secretaria de Pequenos Negócios. Acho que o governo, estando perto dos pequenos e associado a indústrias com alta tecnologia, dá um grande passo a partir de agora. Lula garante obras que modernizam o Estado e ações que ajudam as pessoas a melhorar de vida. Com Dilma, o Acre vai seguir, tendo este apoio do governo federal. Eu estou cheio de esperança no coração que a Dilma vai presidir o Brasil, vai ganhar no primeiro turno com o apoio do Acre, e seguramente nós vamos ter melhores e especiais oportunidades de levar esse querido Estado ao futuro. A força do Acre vem dessa união.